O autocarro vai sair, o autocarro vai sair também do estádio da luz, da garagem, vão passar os jogadores para não bateram e aí está. O primeiro momento com os adeptos do Benfica, são milhares de adeptos que esperam então a passagem do autocarro, o autocarro campeão. Que momento também aqui com tochas, com badeiras, com cascóis, com gritos de tricampeão e agora podemos falar aqui com o Sálvio também, Sálvio, como é que é este momento? Ah, é incrível, olha o que é isto, isto é incrível, aqui só se vive isto, é incrível, é incrível e repetir isto ano atrás ano, mais lindo ainda, mais lindo ainda. São três anos de campeão para o Sálvio, qual é o significado deste título também? Não, significa muito, muito, na verdade que tem que valorar tudo isto porque dia a dia a gente luta por todas estas coisas e, bueno, hoje tivemos a oportunidade de conseguir algo lindo e o conseguimos, assim que estamos muito felizes e nada, seguimos festejando porque tem ali uma amizade especial com o Raul Jiménez, já lhe contou como é que vai ser o Marquês de Pombal? Marquês de Pombal, é incrível, incrível, e acho que como é que fica só, é incrível, assim que agora tem que ir e desfrutá-lo, desfrutá-lo porque depois, depois vem outro ano, outro ano muito competitivo, assim que agora tem que festejar-lo.